Aconteceu na noite de ontem o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana. E bom, como já era de se imaginar, o Inter caiu num grupo mamão com açúcar. Por que eu digo como já era de se imaginar? Porque hoje o Inter tem um elenco muito melhor do que de qualquer outro time que está disputando essa Copa Sul-Americana. Bom, o Inter caiu no grupo do Delfim do Equador, Belgrano da Argentina e Real Tomaiapo da Bolívia. E como todo mundo já sabe, a própria diretoria do Internacional, através do presidente Alessandro Barcelos, já deixou claro, o foco deste ano não será a Copa Sul-Americana, será o Campeonato Brasileiro. O Brasileirão é a grande obsessão por parte do Internacional nesta temporada. E o grande motivo por ter montado este elenco que montou, com ótimas peças no time titular, mas também ótimas peças no banco de reservas. Porque é uma competição longa, 38 rodadas, uma verdadeira maratona. E diante disso, é necessário ter um bom elenco. Mas ontem, após o sorteio, o presidente afirmou que, mesmo assim, obviamente, o Internacional também quer vencer a Copa Sul-Americana. Mas tem um fato curioso nisso, porque o Internacional deve estrear na Copa Sul-Americana já com uma equipe totalmente reserva, mesmo que o Brasileirão ainda não tenha começado. E o motivo é simples, porque caso o Internacional passe pelo Juventude no Campeonato Gaúcho na próxima segunda-feira, e convenhamos, é esta tendência, e não somente tendência, mas também obrigação por parte do Inter, as finais do Gauchão ocorrem, inicialmente, no dia 31 de março e no dia 7 de abril. Só que tem um problema. A estreia do Internacional na Copa Sul-Americana vai ocorrer entre o dia 2 e o dia 4 de abril. Ou seja, caso o Inter realmente se classifique e quer a tendência, a obrigação do clube para as finais do Gauchão, a estreia da Sul-Americana acontecerá justamente entre as duas partidas das finais. E o Inter já conversa sobre isso nos bastidores, e o planejamento é simples. Iniciar a Copa Sul-Americana com time reserva. Portanto, a informação é esta. Caso o Internacional esteja nas finais do Gauchão, o que deve acontecer, iniciará a sua trajetória na Copa Sul-Americana com uma equipe reserva. Cabe ressaltar que, nesta equipe reserva, terá jogadores como o Borré, que não pode atuar no Campeonato Gaúcho, terá jogadores como o Thiago Maia e o Fernando, que também não podem atuar no Campeonato Gaúcho. Então, sim, o Internacional, estando nas finais do estadual, usará uma equipe reserva contra o Belgrano, lá na Argentina, na estreia da Copa Sul-Americana. Uma equipe reserva, porém, muito forte e também com grandes nomes. Mas, neste momento, o foco principal do Inter é levantar a taça do Gauchão. A prioridade, neste momento, será, caso passe, as finais do Campeonato Estadual. E antes da gente seguir, eu quero deixar um recado pra ti. Que caiu daqui a pouquinho de paraquedas por aqui, não conheceu o canal, é colorado, gosta sempre muito bem informado, apoia o jornalismo colorado independente, sem rabo preso com ninguém, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Com esse simples gesto, com esses dois toques aí na tela, tu ajuda bastante o trabalho a seguir em frente e seguir independente. Agora vamos seguir com as informações desse vídeo. Nas últimas semanas, nós também temos falado muito sobre a procura do Internacional por um novo goleiro. Afinal, os dois principais goleiros do Inter, Rocher e Ivan, estão machucados, não estão atuando e o Inter, neste momento, está com o Antony. É inegável de conhecimento público e o próprio presidente do Internacional já confirmou algumas vezes que o clube está procurando um outro goleiro. Ou, ao menos, estava. Isto porque, em entrevista à imprensa ontem, lá no Paraguai, Barcelos falou sobre esta procura por um outro goleiro. E fez algumas revelações importantes. A primeira revelação, por parte do presidente do Internacional, é de que o Inter está muito satisfeito com a evolução de Antony. Que o goleiro, neste momento, é muito confiável para o Internacional. A segunda revelação, feita pelo dirigente, foi em relação a Rocher. Que o Inter espera contar com o retorno de Rocher muito em breve. Ou seja, o Inter espera contar com o retorno de Rocher muito em breve. E, enquanto ele não volta, o Inter está satisfeito com as atuações de Antony. Diante disso, o presidente ainda fez uma terceira revelação. Que sim, o Inter tem analisado o mercado. Que sim, o Inter tem analisado alguns nomes de goleiros. Mas que, neste momento, isso não é mais prioridade. Então, ao contrário do que nós tínhamos antes. De que o Inter ainda não tinha aquela confiança toda no Antony. As coisas mudaram. Antony tem conquistado a confiança da diretoria do Internacional. O Inter tem estado satisfeito com a evolução do goleiro. Que, convenhamos, vem bem no Campeonato Gaúcho. Vem evoluindo jogo após jogo. E agora, ao contrário de algumas semanas atrás, a busca por um goleiro já não é mais prioridade. Então, o Inter está atento no mercado. Está analisando nomes conforme o presidente colorado. Mas que isso não é mais prioridade. Então, assim, se conseguir um negócio de ocasião, um negócio bacana, o Inter vai lá contratar. Se não conseguir, o Inter está satisfeito com o que tem hoje. E também já fica no aguardo de um retorno de Rochê muito em breve. E a gente encerra esse papo falando sobre mais uma novela. É incrível como o Internacional gosta de novelas. Já tivemos novelas do Nilmar, do Arangues, do Tyson. Mais recentemente, do Borré, do Thiago Maia. E quando tudo parece resolvido, obviamente surge mais uma. Neste caso, a de Oscar. Afinal, aquela entrevista coletiva do CUDE, falando que quer contar com o jogador, acabou incendiando essa situação. E como tu sabe, depois daquela entrevista do CUDE, eu ainda não havia tocado no assunto por aqui. Mas chegou a hora da gente falar sobre. Isso porque os colegas jornalistas lá de GZH apuraram uma importante informação. E eu gosto sempre de citar a fonte e valorizar o trabalho dos colegas que estão apurando diariamente, que eu sei que não é fácil. Bom, o que os colegas jornalistas lá de GZH apuraram é que, embora o Internacional tenha o desejo em Oscar, é um grande jogador, é um jogador com uma grande passagem pelo clube, muito identificado com a torcida, a torcida gosta muito dele, mas que Oscar tem confidenciado para pessoas próximas que, agora, após o término de seu contrato na China, que ele já decidiu que não vai ficar por lá, o plano dele não é voltar para o Brasil. Oscar quer voltar para o futebol europeu. Ele acredita que, com 32 anos de idade, ainda tem mercado na Europa. E caso não consiga, outro plano também confidenciado por Oscar a pessoas próximas dele, é que ele pode ir para o futebol dos Estados Unidos. O futebol lá dos Estados Unidos, da MLS, que tem contratado grandes jogadores, grandes nomes, embora o nível técnico ainda seja muito baixo. Mas estas são as prioridades de Oscar. Não é vir para o Internacional, não é ir para o Flamengo, não é voltar para o futebol brasileiro. E sim, voltar a atuar no futebol europeu, e caso ele não consiga algum clube por lá, ir para o futebol dos Estados Unidos. Lembrando, em 2021, o Oscar concedeu uma entrevista ao The Guardian, da Inglaterra, um dos maiores jornais da Inglaterra, e disse que o seu objetivo, o seu plano, era encerrar a sua carreira no Chelsea. Chelsea, o clube para o qual ele foi vendido pelo Internacional em 2012, e teve uma grande passagem por lá. Então, o Oscar tem preferências pelo futebol europeu, pelo futebol dos Estados Unidos, encerrar a carreira no Chelsea, e, neste momento, não pensa em voltar para o futebol brasileiro. Apesar disso, ontem também, nesta entrevista no Paraguai, o presidente Alessandro Barcelos disse que, obviamente, o clube monitora a situação do Oscar, é um grande jogador, é um jogador muito querido pela torcida, mas que está tudo muito em fase inicial. Então, que qualquer desfecho, qualquer possível aproximação maior, ainda está muito distante. Então, torcedor colorado, eu sei que diversos colegas têm alimentado muito isso, com vídeos quase diários sobre o Oscar, mas a situação atual é essa. Embora o Inter queira o retorno do jogador, o jogador não pretende voltar para o Brasil, após o término do seu contrato lá no futebol chinês. É claro, o futebol dinâmico, as coisas podem mudar, mas o desejo do jogador, a prioridade do jogador, neste momento, é sair da China e voltar para o futebol europeu. E antes da gente encerrar esse papo bacana de sempre, eu quero ter um comentário por aqui sobre a Copa Sul-Americana, porque eu tenho uma opinião diferente da diretoria do Internacional. Óbvio que eu quero que o Inter ganhe o Brasileirão. É o único título do Inter que eu não vi. E eu estou com 34 anos de idade, já não sou novo, olha os cabelos brancos aqui, é o único título que eu não vi. Mas eu acho que, para sair da fila, para ganhar, voltar a ganhar um título de expressão, um título grande, afinal, a Sul-Americana é um título internacional, é um título continental, eu acho que o Inter poderia dar uma atenção especial para a Copa Sul-Americana. Afinal, hoje, neste momento, sem os times da Libertadores, que podem cair lá e jogar a Copa Sul-Americana, o Inter tem disparado o melhor time, o melhor elenco da competição. Se focar, se der 100% da atenção na Sul-Americana, acredito que tenha chances enormes de vencer, muito maiores, inclusive, do que vencer o Brasileirão. Mas eu quero a tua opinião. Tu acha que o planejamento do Inter está certo? O foco tem que ser o brasileiro? E a Sul-Americana coloca ali time misto, time reserva? Ou está equivocado esse pensamento da diretoria do Internacional? Comenta por aqui, vamos trocar aquela ideia bacana de sempre, naquele debate saudável que a gente sempre tem por aqui. E vou repetir o convite lá do meio do vídeo. Se tu gostou do conteúdo, não se inscreveu lá, mas quer apoiar o canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau! 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 Tchau!